ALO BAUO 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 Fala galera tudo bem com vocês meu nome é Alex Esteves estamos aqui para falar sobre o carnaval provavelmente hoje o carnaval já acabou afinal eu gravei o vídeo no final de semana porém eu estou postando num dia que já não é mais carnaval provavelmente esqueci uma terça-feira bom e hoje eu não vou falar sobre o quão a festa do carnaval é legal e é divertida vou falar sobre coisas que ninguém aguenta mais sobre o carnaval pois é o carnaval dura apenas quatro dias cinco contando com a cinco, quatro, e antes do carnaval já tem aquelas músicas que são tipo hit do verão, hit do carnaval gente desculpa porque eu estou meio gripado dói e esse hit do verão quando chega o carnaval já deu o que tinha que dar afinal toca o pimp inteiro em todos os lugares, em todas as rádios em todos os spotfis e por aí vai não sei porque eu vi essa cara mas tudo bem uma delas é aquela música a Moriçoca porra Moriçoca, soca, 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 soca que caralho de Moriçoca é essa meu Deus do céu ou música chata, não conheço, nunca ouvi a única parte que conhece dessa tal de Moriçoca é a Moriçoca outra coisa que já deu também é a música do Pararatimbum Tati Zaki, tipo gato, eu te adoro mas tipo mano outra coisa que já deu no saco é a eterna comparação do carnaval de São Paulo com Rio de Janeiro não tem carnaval melhor não tem como comparar as duas são, tanto Rio quanto São Paulo são ótimos, essa eterna briga do paulista com carioca que vem com essa palhaçada de que é o melhor mas não tem o melhor outra coisa que enche o saco e todo carnaval tem um engraçadinho pra fazer essa piada e ae mano, viu a mangueira entrar meu Deus estou morrendo de risco outra coisa que já deu no saco que passa todo ano na televisão é aquele Dr. Ray analisando bunda primeira junta da mão osso metacarpal devia cair exatamente na infragluteal fold uma coisa que pra algumas pessoas pode até ser legal, bacana, importante porém, pra quem não conhece pra quem não está no meio não tem nada a ver, tipo é a eterna explicação de cada ala de cada escola que passa pelo Sambódromo pelo MPI pelo sei lá onde rola mais carnaval ó, um exemplo disso o Abre Alas é uma referência a história da sorte e como ela permeia a própria narrativa humana enquanto a espécie capaz de construir sua história pera aí, pera aí moço, eu só tô vendo cartas de baralho né para, por favor e aqui no carro Abre Alas elas vem representando a inocência indígena como marca cultural da história brasileira e o índio como autor da própria pelo amor de Deus é só uma escultura com glitter por favor e a eterna certeza que daqui a pouco vem outro carnaval para nos alegrar com quatro dias de feriado afinal eu não normalmente eu não vou em festa de carnaval até gostaria de ir para poder me divertir e sei lá conhecer pessoas novas muito bacana fazer bastante amizade mas eu não tenho paciência ainda mais essa época porque é época de calor então eu fico muito excitado então tipo não se chama para bloquinho se não estiver chovendo no carnaval nós temos o clássico axé fantasias que não deram muito certo e sempre aquele artista que foi destaque de escola de samba porém pagou o biquinho tava com a fantasia meio zoata meio estragata meio feito mas o carnaval não deixa de ser uma festa bacana não deixa de ser uma festa entre amigos pra se divertir espero que vocês tenham aproveitado o carnaval espero que tenham usado camisinha e agora é hora de preparar o corpo para o próximo carnaval afinal tem sempre aqueles que só querem malhar o corpo pro verão uma semana antes do carnaval já tá lá na academia levantando peso levantando peso e faz pracinho faz pra mim faz bonzinho depois do carnaval ó justamente por isso eu não estou indo na academia porque tipo antes do carnaval academia tava assim ó então provavelmente depois do carnaval academia ó conte aqui embaixo a sua história sobre o carnaval o que que aconteceu te encantado o que que aconteceu de bom o que que aconteceu de ruim o que vocês acharam do carnaval desse ano dos bloquinhos que tiveram aqui em São Paulo dos bloquinhos que tiveram na sua cidade vamos preparar o corpo e a alma para o carnaval de 2017 porque de 2016 já acabou espero que vocês tenham gostado não deixe de comentar aqui embaixo deixar aquele seu like bacana e se inscrever no canal para a gente ver as nossas atualizações não as minhas porque eu faço canal sozinho não tem ninguém que me ajuda nesse caralho né gente solta aquela voadora no like siga nas redes sociais eu sou o Alegre do Estevam deixe seu like me deixe feliz um grande beijo até o próximo vídeo beijo um abraço tchau até aproveitar no carro uuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu